Eu sonhei que existia uma filha e me reconheci Quando acordei e vi o sonho que nasci e o amistei E as anas marias voltaram cantando mais uma vez Meu rumo é tão emocional, Jesus Cristo eu encontrei Ele é ida onde vou chegar, Jesus Cristo eu encontrei Vou continuar voando, Ele é ida onde vou chegar Eu sonhei que existia uma filha e me reconheci Eu sonhei que existia uma filha e me reconheci Ele é ida onde vou chegar, Jesus Cristo eu encontrei Ele é ida onde vou chegar, Jesus Cristo eu encontrei Eu sonhei que existia uma filha e me reconheci Ele é o que eu amo Ele é o que eu quero fazer Ele é o que eu quero dizer Ele é o que eu quero dizer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.